Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero dar boas notícias para vocês. Pois é, hoje é dia 19 de março, faz exatamente um mês que comecei a ter as minhas crises de dores, né? Para quem acompanha aqui o canal, eu tive um problema muito sério de coluna, que fiquei praticamente aí parado das minhas atividades normais, inclusive até que no canal a nossa grade sofreu alguma alteração, alguns tipos de vídeos. Eu não tive como fazer como, por exemplo, avaliações de carros. Mas então, a notícia boa é, estou cerca de 75% a 80% bem, né? Já estou conseguindo dirigir novamente, sem dor nenhuma. Então, acredito que muito em breve a gente vai voltar à nossa rotina normal e também uma coisa boa, né? Me cuidando da postura para não aparecer mais esses problemas. Pois é, pessoal, muito obrigado mesmo a todo mundo que deu força, né? Vocês são nota mil mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Em breve a gente está voltando à nossa rotina normal aqui no canal, tá? Mas vamos falar hoje do vídeo, né? Que é mais um vídeo de perguntas e respostas, aquele quadro semanal aqui no nosso canal, né? Lembrando, se você quiser tirar alguma dúvida em vídeo comigo, vai lá no comentário fixo, clica que você vai para a nossa aba comunidade, no nosso post oficial de dúvidas. Porque lá é tudo centralizado, é mais fácil para eu tirar as perguntas do que ficar comentando aí embaixo. Porque o Google, às vezes, entende que um comentário é impróprio, que é spam, acaba sumindo com o comentário. Eu não consigo ver, tá? Então vai lá, comenta que a gente vai selecionar sim para fazer vídeos. Então vamos começar o vídeo de hoje com a dúvida do Livestone Jody. Se é assim que se lê esse nome aí, né? Salve Vinícius, parabéns pelo conteúdo do canal. Vale a pena comprar um New Beetle 2013? Tem muita peça no mercado? É muito caro para manter? Muito obrigado pela sua dúvida, valeu, tamo junto. Então, cara, esse Fusca, né? Que é o New Beetle 2013, já é a versão TSI, que aqui no Brasil foi chamado de Fusca. Esse carro, assim como o outro, não era fabricado aqui, e sim fabricado no México, se não me engano. Ou seja, esse carro era importado e não vendeu muito aqui. Era praticamente um carro premium da Volkswagen. Sempre foi muito caro, né? Um carro que não tinha um custo-benefício bom. E dificilmente, inclusive hoje, a gente vê na rua. Principalmente aqui no Rio, a gente vê um ao outro, tanto do modelo antigo, que não era turbo, e esse modelo mais novo, que é turbo, né? 2.0 TSI, o mesmo motor do Jetta GLI, se não me engano. É o EA888, realmente o carro deve ser uma delícia. Inclusive, recomendo o vídeo de avaliação do meu grande amigo Lucas Torres, do canal Carrochefe. O vídeo dele está aí embaixo para você conferir, caso você não tenha assistido, viu? Mas então, é um carro que, sinceramente, eu mesmo já pensei em ter para segundo carro, né? Aquele carro de diversão. Porque, realmente, esse motor 2.0 da Volks, não é nada econômico para ficar rodando no dia a dia. Na minha opinião, tá? Eu que priorizo sempre a economia de combustível. Mas sim, o carro é bonito, o carro é bacana, o carro anda muito. E a sua dúvida, será que tem muita peça no mercado? Eu acredito que não, porque esse carro, apesar de ser importado, ele vendeu muito pouco aqui. Mas a Volkswagen, até com carros importados, se não for muito antigos, você não tem tanta dificuldade de conseguir peça, até em rede de concessionárias, que você pode encomendar, fazer pedidos. Você tem internet também, como o Mercado Livre. Mas, realmente, não é tão fácil de você achar uma peça desse carro, quanto um Volkswagen, que já foi fabricado aqui, né? Então, vamos entrar no consenso aí, que a realidade desse carro não é tão fácil de você encontrar peças, né? Não digo nem a parte de mecânica, e sim a parte de lataria, de iluminação, um vidro, entendeu? Realmente, esse carro aí, com certeza, não tem peças tão abundantes. Porque a manutenção dele, apesar, né? Você perguntou, isso é muito caro de manter. Apesar de não ser nada barato de manter, né? Você sabe que motores turboalimentados sempre são mais caros de manter do que os aspirados, até porque esse motor é aquele 2.0 TSI, né? Que, realmente, é um motor que você tem que tomar cuidado também. E as peças de mecânica não são tão difíceis de você encontrar, não. Mas, sim, a manutenção desse carro não é muito cara, mas também não é barata. Então, realmente, para o padrão de carro normal, se você for comparar com o New Beetle antigo, né? Que era aspirado, o motor que a gente chamava de apesão, né? Aquele, sim, é baratíssimo de manter. Se você comparar com o antigo que é aspirado, sim, é caro de manter. Mas é um carro que não é para todos os bolsos, né? Mesmo ele semi-novo, usado hoje em dia, né? Está tudo inflacionado. Antes dessa confusão, eu conseguiria comprar um carro desse tranquilamente de R$70.000, R$80.000. Hoje, com certeza, está muito mais caro do que isso, viu? Então, realmente, eu compraria esse carro porque eu acho muito legal. Mas, lembrando, eu tenho a noção de que esse carro não é barato de manter e, realmente, não é muito fácil de você encontrar peças, tá? Espero ter esclarecido a sua dúvida porque, realmente, o carro é muito legal. Tamo junto e vamos para a próxima do vídeo. Vamos lá! Igual, só que diferente, né? Esse perfil, quer saber aí, meu grande amigo. Uma dúvida aí, né? Quer saber qual é a melhor opção para adquirir carro? Se é no consórcio, financiamento ou juntar aquela graninha e comprar um usado de boa qualidade? Desde já, agradeço. Tamo junto. Muito obrigado pela sua dúvida. Realmente, muito pertinente. Vamos lá! Consórcio. Consórcio é uma coisa muito antiga, né? Antigamente, as pessoas faziam muito consórcio. Eu lembro que o primeiro computador que teve lá em casa veio de um consórcio, né? Era até um computador XT. Não era nem PC. Engraçado, né? Aquele computador antigão com a tela verde, né? Monocromática, sinistro. Mas, enfim, antigamente era muito comum consórcio porque financiamento não era muito fácil, né? Todo mundo sabe, como sempre falo aqui no canal, que o acesso às coisas mais caras, principalmente tecnologia, como computadores, que eram coisas muito caras. Eu tive um computador com monitor verde em 94, quando aqui no Brasil já tinha muita gente com computadores e monitores coloridos, né? Sempre foi uma coisa muito cara, assim como carros. Então, muita gente só conseguia ter esses bens, como já falei, através de consórcio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos financiamentos. Tudo bem que a taxa de juros fica variando por causa da situação econômica do país, etc. e tal. Mas é possível, sim, um simples mortal ter um carro em casa. Porém, nessa crise, realmente está muito difícil. Mas, tirando esse aspecto da crise aí, analisando, tudo depende da pessoa. Eu, por exemplo, eu sou autônomo há muito tempo. Eu saí do Exército em 2006, naquela época eu tinha salário, folha de pagamento. Então, eu fiz uma burrada de comprar um carro financiado. Eu digo burrada porque eu fiquei muito apertado, gente. Eu fui na emoção. Quem acompanha o canal que sabe que eu comprei um Astra aqui, me deu mais dor de cabeça do que não sei o quê. O seguro, era caro. Eu gastava muito dinheiro com manutenções corretivas e tinha que pagar o financiamento do carro, que era usado. E você sabe que o juro de financiamento usado é muito mais alto do que um de um zero quilômetro. Por isso que muita gente, às vezes, prefere comprar um zero mais simples financiado do que um usado mais top financiado. Mas isso é muito relativo. Eu, Vinícius, não curti nada ter um carro financiado. Então, o que eu fiz desde então? Saí do Exército no final de 2006. Fiquei três anos sem carro, mas eu juntei dinheiro e comprei o primeiro carrinho ali depois do Exército. A Vista, que foi um cadete, muita gente que acompanha aqui o canal sabe como é que é. Era um carrinho mais antigo, mas eu comprei a Vista, totalmente quitado. O próximo carro que eu comprei também foi a Vista, que foi o G6 1.0 2013. E assim foi, né, gente? Eu, nada contra quem financia carros. Eu, Vinícius, prefiro juntar dinheiro e comprar um carro. Todos os carros meus, depois que eu saí do Exército, inclusive esse meu Jetta, foram comprados à Vista. Já são quitados, tá? Mas é a minha situação financeira que permite fazer isso. Eu consegui juntar dinheiro, etc e tal. Estou com a vida muito confortável hoje, graças a vocês que nos assistem. Enfim, mas tem gente que só pode ter carros financiados, até carros usados, né? Uma coisa muito importante, meu amigo, é você fazer um planejamento da sua vida financeira. Se aquele financiamento couber sem você ficar desconfortável na sua vida financeira, lembrando que o carro também você tem custo de combustível, manutenção, seguros, eventuais multas e pequenos acidentes também, beleza, financia o carro se for possível para você assim somente. Agora, se você tiver condições de juntar uma graninha marota e adquirir o seu carro totalmente quitado à vista, seja novo ou usado, beleza, também é a melhor opção de todas, sempre é você não entrar em dívidas, né? Mas voltando ao seu tópico aqui, eu descartaria o consórcio, porque o consórcio é uma modalidade antiga, eu não gosto, você tem que ficar esperando para dar lance, tem banco que fica de sacanagem te enrolando com a carta de crédito, que sai, que não sai, já vi muita gente ter dor de cabeça com o negócio de consórcio. Então eu, Vinícius, eu vou até fazer um vídeo um dia específico sobre o consórcio, pegar uma pessoa que trabalha com isso para esclarecer, né? Para ver como é que é. Mas eu preferiria o financiamento ou juntar uma graninha. Lembrando aqui, não se endivide se você não tiver condições, tá? Se você tiver condição de apenas comprar um carro financiado sem se endividar, beleza, Brasil, show de bola, viu? Espero realmente ter correspondido com a sua dúvida aí e de todo mundo. Lembrando, se você tiver alguma dúvida que queira tirar em vídeo aqui com a gente, vá lá no comentário fixo, clica no link, você vai ser direcionado para a nossa aba comunidade e lá você vai comentar a sua dúvida. A gente vai pegando, tirando dúvidas e fazendo vários vídeos, tá? Eu quero agradecer a todo mundo aí mais uma vez pelo pensamento positivo da minha recuperação de saúde e também para todo mundo que contribui com esse quadro aqui que muita gente gosta e eu adoro fazer, apesar de não dar muita visualização. Mas esse quadro aqui será mantido sempre aqui no canal. Fique tranquilo, tá? Agora conta para a gente aí nos comentários o que você acha de comprar um carro importado, usado. Será que vale a pena? Como esse Fusca TSI que o nosso amigo perguntou, né? Se valeria a pena? O que você acha? Vale a pena ou não? E você, compraria carro com consórcio, financiamento ou juntaria aquela graninha? Qual é a sua situação financeira? Fala para a gente aí também. Muito obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que curtem automóveis. Me siga também nas redes sociais. Deixe aquele seu like para dar uma moral para o canal. E se você for novo por aqui e não inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Está esperando o quê? Se inscreve aí e ative o sininho das notificações. E se você tem interesse ou gosta de videogames, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas estamos juntos. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho